Não tem como a gente falar de tequila se a gente não falar de margarita. Mas, dessa vez eu vou trazer uma receita diferente, vou trazer uma variação chamada Passion Margarita. Antes de mais nada, eu vou preparar o meu copo. Já uma das mudanças que você talvez esteja acostumado, aqui eu vou fazer na versão On The Rocks. Ou seja, quando a gente fala de taça da margarita, você fala uma taça que geralmente é bem tradicional, é bem característica, tem uma curva nela, e a gente passa para um copo baixo, a gente costuma dizer que é a margarita ou a Passion Margarita na versão On The Rocks. E aqui a gente vai fazer uma borda de sal em volta do copo. Já mais uma dica para você usar a sua criatividade é você não ficar apenas no sal grosso ou no sal refinado tradicional. Aqui eu tenho sal rosa do Himalaia. Minha dica para a gente fazer a borda é utilizar já um limão, inclusive o limão que vai na própria receita, você já pode utilizar aqui. E aí ao invés de você passar na borda do copo dessa forma, a gente vai passar ao contrário, ou seja, o copo vem de ponta cabeça. Isso é para evitar com que o suco do limão caia perante a parede do copo e acabe sujando o seu copo e atrasando aí, atrapalhando a sua decoração. Então aqui basicamente eu vou ou girar o copo ou girar o limão em torno da borda desse copo. É importante você marcar um pouquinho essa borda, tá? Então você deixar um pouquinho da parte externa e não só a parte aqui de cima. Aqui agora vou utilizar um pires qualquer e a gente vai encaixando delicadamente o nosso copo. Aí você tem uma opção, você pode fazer o contorno inteiro ou só metade. Tem gente que não gosta muito dessa opção de sal. Eu acho muito bacana, acho que faz parte da experiência você tomar esse coquetel com o salgado que você vai ter na boca. Então eu vou fazer a borda toda. Tiro o excesso, fica uma borda fina, uma borda bem delicada. Pronto pra gente começar o nosso coquetel, vou reservar o copo aqui ao lado. E a gente agora vai utilizar uma coqueteleira de Boston pra nossa receita. O primeiro ingrediente que a gente vai colocar é a tequila. Aqui eu vou utilizar 60 ml de tequila. Vamos com 20 ml de suco de limão, suco de limão taiti fresco. Vamos com 15 ml de licor de laranja. Ele é famoso licor de curaçal. Agora eu vou usar 30 ml de licor de maracujá. Vamos colocar gelo. Vamos fechar e bater. Vamos bater. Bem gelado. A gente vai abrir e vai passar pro nosso copo. Aqui é importante a gente já colocar um gelo no copo. Muito cuidado pra não estragar a nossa borda. E vamos efetuar uma filtragem dupla, direto pro nosso copo. Olha que coloração linda que o licor de maracujá trouxe. E agora pra gente decorar esse coquetel, meio limão pra gente colocar sobre o drink. Então aqui basicamente eu só vou cortar uma fatia. Vou fixar aqui ao canto do meu coquetel. E pra você que tá perguntando, mano, mas e essa cor? O licor é o licor de maracujá roxo. Se você fizer ou encontrar no mercado esse licor de maracujá roxo, vai ficar nessa cor. Se não, você vai pro maracujá tradicional, que vai ficar já um tom alaranjado. E não tão assim rosê, não tão avermelhado por causa da cor do maracujá. E aí uma outra opção também é você fazer o seu próprio licor. Será tema pra outros programas nossos aqui. Você aprender a fazer um licor na sua casa. Seja de maracujá roxo ou qualquer outro sabor. Bom, esse daqui é o Passion Margarita. Um coquetel extremamente delicioso, bem delicado. Um toque de tequila ideal pra você consumir entre os seus amigos. Cheers! Tchau!